Estou aqui, meu beber, estou... Uma coisa que vai fazer parte sempre do meu perfil pessoal, do meu caráter. Eu emito minha opinião, a maneira que eu vou lidar com as situações, vocês emitem a de vocês. Mas eu não vou deixar de mostrar as situações que eu vivo, pessoas com as quais eu tenho algum tipo de contato. E não é questão de admiração ou não. Os memes dela eu acho super engraçados. Estou disposto a saber mais da história dela, o que ela aprendeu com tudo que ela vivenciou. Acho interessante, especialmente uma pessoa que levou tanta pedrada, que viveu um dos maiores cancelamentos da história. Talvez o maior da história da internet. E eu gosto de ser aberto ao debate. E eu não vou emitir ódio na direção de ninguém. Quem quiser emitir, quem emita, está livre. Eu não controlo a postura de ninguém com relação a nada. Mas o debate é importante. Cheiro pra vocês. Quando você sonha que aquela pessoa especial diga pra você assim, você é meu mundo. E essa pessoa não diz. Será que é porque você é somente uma viela, uma rua, um bairro, um beco sem saída? Eu fico me perguntando isso. Se a pessoa não te diz que você é o mundo dela, é porque talvez você seja só o bairro, ou a rua, ou o beco sem saída, ou a viela. Estou aqui, meu bebê, estou com tanta saudade. Volta pra mim, eu te amo de verdade. Vem cá pra eu te perguntar uma coisa rapidinho. Alguém já disse pra você que você era o mundo dela? Tipo assim, a pessoa olhou pra você e falou assim, você é meu mundo, você é meu universo. Já. Quando? Amiga, eu não acreditei que eu sabia que era mentira. Amigo, será que era... Era mesmo que eu não tivesse falando nada. Eu só fiz, tá bom. Amiga, será que era alguém que estava usando esse argumento só pra furumfar com você? Com certeza, não era, amiga. Mas é bom, mas eu só furumfar porque eu quis mesmo, porque pela palavra que ele falou não acreditei nenhum. Porque haja mundo, viu? Haja mundo. Ah, então tem gente que usa ele pro xaveco. Só pra conseguir fazer vocavo com você faz sentido. Talvez eu não queira ouvir mais que eu sou um mundo de ninguém, não. É dois. É dois. É melhor falar que só quer fazer tete screen e a gente tocar o nosso corpo, usufruir do nosso prazer, nada mais, né? Com certeza. Bom, é a sensação do meu momento agora. Eu paro pra pensar sobre isso. Alguém querendo entrar no meu coração. Se eu quiser essa cama, eu tô querendo. Se quiser a vida. Quer que eu chame.